O cara foi muito massa o papo, o jeito que ele conduziu pra cá. A hora a gente viu demais, o cara foi. E esse lado que ele sempre teve que mostrar em um programa como esse, ajudou ele a mostrar. Tu acha que ele sempre tinha que mostrar o lado da rua? Eu tinha certeza disso, eu já bati. Lógico que na fase jovem dele, antes dos 18 anos, quando era uma linguagem mais teen, você tem que respeitar uma questão dos fãs, né? Você tem que respeitar a idade de quem tá escutando. Mas agora ele tá num momento diferente. Ele soube, ele foi um dos poucos artistas que soube girar. Tem artistas que não conseguem girar essa fase do tim, pro... Hoje ele fala com o público, já há alguns anos ele fala com o público, com o Maduro, enfim. Ele soube virar essa chave. Mas faltava um programa como esse pra ele mostrar o que ele é, pô. Ele inventou, ele é aquilo. Quando eu tô compondo com ele, quando eu tô no churrasco com ele, é dessas merda que ele fala, esse é a prosa, entendeu? Entendi, entendi. E faltava um espaço pra isso, né? Então foi... Qual é o momento que vocês cruzaram caminho com o Luan Santana? Cara, o Luan, foi em 2008, né? Ele já era estourado no Mato Grosso. Ele já era tipo assim, no Mato Grosso do Sul, ele tinha um nome. Mas sempre que uma música dele começava a acontecer, aquela história que ele contou, um outro artista acabava absorvendo a música e tal. E eu ficava vendo aquilo de fora. E eu falei, meu, eu componho, acho que eu consigo fazer umas músicas pra esse cara. E aí ele vai estar blindado, que eu vou ser parceiro dele no negócio e tal. E vou dar um suporte, não vou deixar ninguém roubar as músicas. Mas tu conheceu porque ele já estava estourado. Ele estava acontecendo regionalmente. Ele era regional. E tu fica acompanhando a história. Na época eu ficava muito conectado, assim, com o que ia acontecendo, escutava. E tinha um núcleozinho no Mato Grosso do Sul, que é onde vieram vários artistas. O Teló, o Augusto Benícius, o Tradição. Cara, um grupo, um volume grande de artistas de lá, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu ouvia que esse moleque aparecia, daqui a pouco a música dele, eu ouvi outro cara cantando. Então, foi uma, assim, trazer ele pro time, foi dar uma blindagem. E a gente só precisou blindar ele, musicalmente falando, e dar um suporte, que ele... O Teló virou o que virou. E ele foi, assim, ele não sabe. Ele não sabe o quanto ele, até hoje, assim, ele não sabe o quanto ele foi importante pro todo, pro ecossistema. Porque é um artista que ele trouxe pro rádio, uma criançadinha que tinha vergonha de falar que gostava de sertanejo. Ele trouxe pro rádio, ah, sertanejo é a música do meu pai. Então, ele foi muito importante pra aquele momento. E uma ponte pra esse cara, o Vitor e Léo, o Fernando Sorocaba, o Jorge Matheus. E uma coisa muito importante que o Luan tem é a raiz, né, a raiz sertanejo. Então, naquele primeiro momento, só uma coisa mais pop, só que ele conseguiu se manter bem no mercado porque ele conhece, realmente. Ele conheceu, ele viveu isso, ele cresceu no meio disso. Pra quem entende de sertanejo, você tem que ser caro. Ele fala com propriedade, sobre o que é sertanejo, ele conhece. Mas vocês não acharam esquisito o fato de não ser uma dupla? Que ele disse que sofreu bastante por não ser uma dupla. Não, tinha muito mesmo. Era muito, as caras falam. Acho que ele foi um dos primeiros artistas solo. Que não era... E tinha um artista antes, que era Eduardo Costa, que era solo. Ele foi, assim, um dos primeiros artistas a trazer essa coisa do solo. Que era cultural do sertanejo, desde as antigas, os doentes locais, né. Sim, isso ficou. Ele quebrou um pouco isso. E vocês? Como que vocês entraram nesse mundo da música? Seis pais... Longe que eu tinha um pai que gostava muito de música e tal. No meu caso, foi mais composição. Eu fazia a faculdade de agronomia, em Londrina, no Paraná. E na faculdade eu comecei a compor, mandar música pra outros artistas. Mas esses artistas não queriam gravar. Eu mandava a música, ele falava, Sorocaba, é muito boa, é muito legal, mas grava você, cara. Tá legal na sua voz. Tu já era o Sorocaba? É, eu já era o apelido de faculdade, era Sorocaba. Era o apelido da universidade, da UEL. Entendi. E daí você falava, cara, Sorocaba, essa moda é legal e tal, mas é pra você. Eu falava, cara, eu não sabia se aquilo era uma desculpa. Era uma merda. Muitas vezes, é. Era uma merda. Eu acabei acreditando naquilo e tomei vergonha na cara e fui atrás de gravar essas músicas. Pode crer, isso na época você tava fazendo faculdade ainda. Faculdade, sim, 2003, 2004. E você já sabia como gravar? Foi fácil pra você? Você já tinha o conhecimento? Não foi fácil, tipo, realmente, eu penei pra cacete. Passei por barzinho, nem era o Fernando ainda. Eu tinha uma outra, tinha uma Cadu e Sorocaba, depois Marquinhos e Sorocaba. O Fernandinho teve várias duplas antes também. Mas foi, assim, várias passagens, né, de barzinho. Fico muito triste, às vezes, quando um artista pula a fase. Acho que é importante você tocar no bar, ralar, depois ir pras pequenas casas. Terminar rodoviária. É, eu tô vendo a rodoviária. Terminar rodoviária foi só eu que dormi. É. Tocaram nas casas de massagem também? Ah, tocamos. Tocamos demais. Aliás, a banda do...